Eu vou ficar no verso triste Milhares de pessoas de toda a região assistiram ao show da dupla Zezé de Camargo e Luciano neste sábado em Pouso Alegre. O show foi a atração principal das comemorações do aniversário de 171 anos da cidade. Com capacidade para até 27 mil pessoas, o pátio da rodoviária de Pouso Alegre estava praticamente lotado. Quem não conseguiu espaço lá dentro, deu seu jeito e assistiu o show na rua. O show começou às 10h40 da noite. Antes, a dupla atendeu diversos fãs. Entre eles estava a dona Denise, que conseguiu conhecer a dupla após ter sua história divulgada no Pouso Alegre Net. Dona Denise sempre foi fã de Zezé de Camargo e Luciano. No ano passado, ela foi atropelada por uma moto e ficou em coma vegetativo por 40 dias no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Ela começou a reagir após seu filho colocar para ela músicas da dupla. Zezé, dá uma palavrinha. O que você achou da história do Lander Denise que saiu de um coma depois de ouvir a música de vocês? Então, a gente fica muito feliz, grato. Saber que a gente traz, mesmo sem saber, sem conhecer as pessoas, a gente traz alegria para as pessoas, para os corações das pessoas. Não só o dela, mas da família dela principalmente. Fico muito feliz e a responsabilidade é muito grande saber que a gente consegue trazer aquilo que é mais importante na vida das pessoas, que é a felicidade, que é a alegria. A gente ser motivo de alegria para ela, isso é... Só tem uma coisa a dizer, agradecer muito a Deus por nos dar esse privilégio de poder proporcionar isso às pessoas. Isso tem uma importância muito grande na vida da gente. São por pessoas como ela que a gente vive, tenho certeza disso. Foi uma emoção muito grande. O Luciano, muito gente fina, agradeceu ela, não sei do que, mas agradeceu, desejou sorte e saúde para ela. Muito gente fina, emocionou a todos nós. Outra fã que teve a história divulgada no Pouso Alagnete, também conheceu a dupla e conseguiu até tirar uma palinha com o Luciano. Isso, fazer ele assinar essa viola aqui, que nós vamos fazer um leilão para o hospital, para arrecadar para o hospital e vamos ver se eles assinam aí para nós. E aí, o que você achou do Zezé? Muito bom! Só bom, não é simpático, não é bonito, nada. Tudo isso que você disse! Para o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, o show é um presente pelo bom momento vivido pela cidade. É, a nossa cidade que vem desenvolvendo tanto, nós achamos que seria muito justo dar esse presente para o povo de Pouso Alegre e região. Porque como a gente tem dito a todo momento, Pouso Alegre é a locomotiva que hoje movimenta o sul de Minas. Então, nós queríamos, nesse dia tão importante, onde Pouso Alegre completa 171 anos de emancipação política, nós darmos esse presente para o povo de Pouso Alegre e região. A gente fez tudo com muito detalhe, muito carinho. Pouso Alegre merece 171 anos, nunca tivemos um show dessa magnitude. Nós ainda colaborando com o hospital, com quilo de alimento não perecível, com toda a infraestrutura, com segurança. Assim, é trabalhoso, mas é gratificante. Muito legal, o povo está feliz. Esse show é para o povo de Pouso Alegre, para a gente divertir juntos. Pouso Alegre 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 Pouso Alegre